Mas vamos lá então, Rodrigo, por favor, coloque a primeira imagem para a gente ver o que aparece aqui. Tem alguém conhecido aí nessa imagem? Essa história aí é genial. Essa história foi a seguinte. Venha. Aquele jogo atlético que o Hélio Alves brigou com o Braulio Zanotto. O Braulio aqui, o árbitro. É o Braulio. Esse era dirigente do Curitiba. Lembra dele? Tempo de Vangelino? Ah, sim. Só não lembro o nome dele. Era um senhorzinho que veio de Jacarezinho, do norte do Paraná. Foi um julgamento envolvendo o Braulio e o atlético paranaense que o Curitiba tinha interesse. Foi isso aí. Tem alguém se escondendo ali atrás também, né? Não, é o sono já. Mas, Mafuso, o que você lembra? Qual é a tua participação aí? O que dá para lembrar desses tempos? Porque é jornalista da Gazeta, né? Eu não vou lembrar. Sim, o Poetinha. Minha participação, isso aí? Lembra dele? Isso aí eu era jornalista, jornalista. Eu fui como jornalista. O Mafuso parece o Alpatino. Alpatino, exatamente. Alpatina do Paraná. Tá certo. Tá certo. Tá certo.